Olá, eu sou Sebastião Paulo, presidente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de Valterredondo e Região, para disputar as eleições de vereador no meu município. Estou aqui para repudiar o ataque criminoso de Raque, aldeado de causa operária, jornal do PCO, na internet, que teve sua liberdade de informação invadida e prejudicada. Não podemos aceitar calado essa ação. Precisamos defender a causa operária, que é uma voz da esquerda contra o governo Bolsonaro, governo esse que vem atacando os direitos dos trabalhadores e da população. Estamos juntos nessa luta.